Doutor, me ajuda! A minha gatinha, o meu gatinho, não consegue fazer xixi. Ele não tá conseguindo urinar. O que será que eu faço? Será que eu aperto a mexiga dele? Tem algum remedinho, algum macetinho que você consegue me dar pra fazer o meu gato fazer xixi? Peraí que tá tendo uma festa aqui com a minha cachorra. Ô, ô! Vocês viram isso? Será que tem algum remedinho que eu posso dar pro meu gato? Tem alguma medicação, alguma coisa que você me recomenda que eu faça pra ajudar esse gatinho que tá na minha casa? E olha só, eu vou te ajudar. Fica nesse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal da Pet Efecto caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. Isso é fundamental pra me incentivar a trazer cada vez mais vídeos pra você que é doutor, doutora de cão e gato. E antes de começar a falar sobre um gato que não consegue urinar e o que você pode fazer pra ajudar o seu amiguinho, eu vou me transformar aqui, vestir meu geléco rapidinho e eu já volto pra falar com você. Pronto! Estou de volta aqui. E olha só, agora eu tô trajado, agora eu tenho autoridade pra conversar com você sobre esse assunto que acomete tantos animaizinhos, tantos gatos por aí. Muitos gatos têm esse problema, principalmente quando a gente fala de machos. Porque o macho tem uma uretra mais fininha que tende a acumular, às vezes cálculo, às vezes alguma coisinha ali fica presa, algum plugzinho e vai fazer o gato ficar obstruído, não conseguir urinar. São várias as situações que pode deixar o gato nessa situação e eu abordo melhor sobre esse assunto do que pode causar obstrução no gato num vídeo que eu vou deixar aqui no card e no link da descrição. Nesse vídeo aqui, eu quero falar exclusivamente sobre o uso da glicerina e do limão pra tratar o gato obstruído. Será que funciona? Será que realmente tem uma eficácia comprovada? Usar a glicerina em limão vai ajudar o meu gatinho a urinar, doutor? Será que ajuda? Vamos lá! A glicerina, ela é uma substância, um líquido, um meio adocicado que, segundo alguns estudos, comprovam que tem uma certa eficácia quando a gente fala de umectação e lubrificação do trato digestório dos animais, certo? Os estudos não comprovam sobre a eficácia quando a gente fala de lubrificação ou desobstrução de um gato que não consegue urinar. Já o limão, a gente tem que o suco de limão, ele pode sim, devido à sua acidez, diluir alguns cristais, dependendo da composição desses cristais. O suco de limão, ele pode ajudar se a gente estiver falando de cálculo e se esse cálculo tiver na composição substâncias que vão diluir com a acidez do suco. Não é uma coisa assim que funciona em 100% dos casos, não é uma coisa 100% eficaz e, porém, não há uma contraindicação. Se você tem um gatinho na sua casa que está nessa situação e você quiser tentar, você pode pegar uma seringuinha de 20ml e tentar administrar na boca do seu animal, evitando, claro, pelo amor de Deus, evita estressar o seu gato, porque isso pode gerar uma cistite, pode agravar a situação. Tentou fazer na boca do seu gato, ali devagarzinho, seu gato ele está aceitando bem, não está ficando recuso à administração, tudo bem, começou a ficar muito eufórico, começou a bear, para imediatamente, senão você vai piorar e leva o seu gato no veterinário para resolver o problema, porque não é todo o caso que vai funcionar o suco de limão. Agora, uma coisa que sempre me perguntam é sobre o que fazer se o gato não consegue urinar. Você não pode fazer muita coisa na sua casa, por quê? Porque um gato que não consegue urinar, está sem urinar há muito tempo, precisa receber uma sonda uretral para esvaziar essa bexiga. Se você tentar, às vezes, fazer uma massagem na bexiga do seu gato, se você tentar apalpar ele e você ver que está com dor, pode acontecer dessa bexiga romper e a situação vai ser ainda mais crítica. Ou então, se você esperar por muito tempo esse cálculo na uretra do seu animalzinho, pode acontecer dele ter recidiva, se você não tem uma orientação, pode acontecer da situação piorar. E tem muitos casos até que a gente faz até mesmo a penec, a penecotomia é retirada do pênis do gatinho para facilitar com que ele consiga urinar. É um procedimento muito doloroso, os gatos não têm uma expectativa de vida muito grande em casos assim e também não têm uma qualidade de vida muito boa. Em alguns casos sim, na maioria dos casos não. Então, não é legal você esperar por muito tempo se o seu gato não está urinando aí na sua casa. Não é o suco de limão, não é a glicerina que vai ajudar você e que vai salvar a vida do seu gato. Eu estou aqui nesse canal e eu tenho compromisso com a verdade. Eu não vou trazer uma receitinha para você que talvez funcione em um, talvez funcione em outro. Coisas que não tem comprovação para trazer para você como se fosse uma verdade absoluta. Porque eu tenho que ter uma responsabilidade profissional aqui dentro com vocês e eu preciso que vocês entendam qual é o manejo, qual é o cuidado que você precisa ter se o seu gato está obstruído. E o manejo é justamente esse. A desobstrução é feita por meio da sondagem e, além disso, também existe todo um cuidado que você precisa ter com a alimentação, com a hidratação, cuidados gerais que apenas um veterinário conseguirá dizer para você de forma personalizada para o que o seu gato está passando. Certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição, um vídeo que eu falo sobre o que pode causar obstrução, sobre outros cuidados que você precisa ter. Então, eu recomendo que você vá lá. Vai servir como um complemento para esse vídeo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like aqui e se inscreva no canal da PetFer. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!